Olá, seja muito bem-vindo, amigo músico, a este canal Músicos Católicos. Eu sou Betinho Miranda e hoje quero trazer sugestões de cantos para o quinto domingo da quaresma. Se você está procurando sugestões fáceis para tocar aí na sua comunidade, fique comigo até o final do vídeo, vamos ensaiar juntos e aprender. E é claro, deixe o seu like e o seu comentário também no final do vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Vamos então para o ensaio. Antes de iniciar, eu quero deixar um recadinho para você. Eu deixei aqui no primeiro link da descrição e também no comentário fixado, uma postilha em PDF para você baixar e poder cantar todos os cantos que eu estou trazendo aqui para o tempo de quaresma. Iniciou desde o primeiro domingo da quaresma, segundo, terceiro, quarto e quinto. Todos os cantos que eu vou trazer aqui no canal, eu estou trazendo nessa postila e estou dando para você gratuitamente. Basta clicar no link e baixar a postila. Em troca disso, eu peço a você que é novo aqui no canal, que se inscreva, que faça parte da comunidade Músicos Católicos. Gratuitamente também. Eu vou estar disponibilizando essa postila, vou mostrar aqui para vocês rapidamente por dentro, né? São 21 cantos, deixa eu aproximar ali, 21 cantos para você baixar, todos cifrados, todos preparadinhos para que você consiga tocar aí na sua comunidade. Então, em troca disso, eu peço que você se inscreva, você que é novo aqui. A você que já está aqui no canal há mais tempo, fique à vontade para baixar e também para tocar aí na sua comunidade. Continuamos então o nosso vídeo. E do homem perverso e mentiroso, vim de salvar-me, proteger-me, ó Senhor. E do homem perverso e mentiroso, vim de salvar-me, proteger-me, ó Senhor. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. E me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Fazer justiça, meu Deus, e defender-me, contra a gente impiedosa, libertar-me. E do homem perverso e mentiroso, vim de salvar-me, proteger-me, ó Senhor. E do homem perverso e mentiroso, vim de salvar-me, proteger-me, ó Senhor. E do homem perverso e mentiroso, vim de salvar-me, proteger-me, proteger-me, ó Senhor. E do homem perverso e mentiroso, vim de salvar-me, proteger-me, ó Senhor. De coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor a vossa, ó Cristo, rei da eterna glória. Louvor a vossa, ó Cristo, rei da eterna glória. Nossos dons apresentamos, em memória do Cordeiro, revivemos os seus passos, somos povo caminheiro. Diz que um novo nascimento, da humana criatura, é sinal da Páscoa nova, nesta mesa já fulguras. Mulher, ninguém te condenou, não ninguém me condenou. Nem eu te condenou, nem eu te condenou, nem eu te condenarei. Vai e não pegues mais, vai e não pegues mais. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno, vai em paz, não pegues mais. O canto final, como eu venho dito, pode ser o canto da campanha da fraternidade. Se você combinar com o sacerdote, pode cantar um pouco antes de ele dar a benção final, que é importante para as pessoas cantarem junto também o canto final, ou combinar em algum outro momento da Santa Missa. Mas pode ser usado como canto de envio, canto da campanha da fraternidade. Nós já temos a melodia aqui, é só você dar uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui para você, no card, e você vai ver aí a melodia simplificada, a cifra simplificada e também a cifra original. Muito obrigado por ter ficado até aqui no nosso vídeo, acompanhando os cantos. Estou com a garganta um pouco ruim e alguma coisa saiu errada aí. Mas tudo bem, a gente vai superando aos poucos, vai melhorando cada vez mais. Então eu aguardo aí o seu like e aguardo também o seu comentário. Se você tem mais alguma sugestão, deixe aqui embaixo para ajudar outros músicos também nas sugestões de cantos. E é claro, se você é novo, mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal e a participar conosco aqui. Somos uma comunidade de músicos católicos e estamos sempre nos ajudando. E logo, logo nós estaremos também preparando a Semana Santa. A partir do Domingo de Ramos, já começaremos a gravar todas as músicas para essas festividades. O Domingo de Ramos, quinta-feira Santa, sexta-feira Santa, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Então se você quer aí umas sugestões de cantos e também quer contribuir para o canal, fique conosco, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e vamos juntos fazer a melhor e maior celebração da Páscoa que nós podemos preparar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.